Você está no... Vai, 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 vai ler O escadão Segura, mané Não foi nem dromassagem Foi lá dentro do carro e bom demais Mas tá de sacanagem Vai, eu confio em você Ela me mandou Meus anos amigo Os torcinhos Abedmado no futuro Agora minha profissão Cláudia e Lourenço Em seguida Ficouzinho Profeira em todo lugar, profissional, negra, dente, amor Em seguida, assento o pô-pô Em seguida, assento o pô-pô Hoje não é princesa, por favor, senti na porta Todos sempre vejam e a luz abrindo a porta Ela só procura por agir, gosta de poder Não tá de móvel, de doidinha, não tá de móvel, de doidinha Não tá de móvel, de doidinha, não tá de móvel, de doidinha O mano de São Paulo que me apresentou, olha que novinha delícia A ponte no tempo já diz o novo, mas logo eu fui Eu já tava ficando bebolado, mas levei lá beloguinha Toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite, vou achar nossa novinha Mori, sei que tem barulho na lista Fácil de fazer esquecer Todo esse exaltado que fica no seu pé Sabe por quê? Você nasce comigo e não sabe Eu tenho vontade de poder continuar a minha tosse Nada louco de uma cora Fumando a pura da planta Vou fazer tomar essa parte Por quê? Fizão meus amigos Já vim pra bonito Agora vim Só o clã de Leil Orenço Vem, tem Fácil de uma cora A pura da pura da planta Vou fazer tomar essa parte Fácil de falar Fácil de uma cora A pura da pura da planta Vou fazer tomar essa parte Fácil de falar Men've, tem vidro nascendo, subotando dentro Fácil de uma cora Onde eu ia gemendo Então bota a pura, se aqui eu to queirando O Zé, que coisa gostosa Quer ser com minha xereta Me deu surra de pirocha O Zé, que coisa gostosa Quer ser com minha xereta Me deu surra de pirocha Tô quente, toma, toma, pena, deixa até toda hora Tô quente, toma, toma, pena, deixa até toda hora Ela quer me dar só porque eu sou da picante Bota no serrão, no meio do bar de bar Porque depois do derrubo, isso vai mudar Vou pular pro cote, o barato vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou da picante Ela quer me dar só porque eu sou da picante Tchau, tchau Eu não te machuca, eu só falo a sua bola Te deixou maluca, te deixou chumada Te deixou sem bala Eu tenho certeza que se eu me fico sem nossa Quando eu fiz um passo, eu vejo que eu amo Mas o dinheiro que ela, que me leva a cavar Eu vou precisar de uma sala É só quando eu chamo atenção por toda a fala Tô te esperando, eu já falei, vai te rolar A misturinha da favela Do beco da vié Eu sou a mamãe, eu sou a mamãe Eu sou a garotinha da favela 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 Ei sou eu sou a garotinha da favela Eu sou a garotinha da favela Eu boto minha caixinha me pega de pato De pato Se resta pra cima, porque é volado Eu boto minha caixinha me pega de pato Pega de pato Pega de pato Tem pra Vielinha Trás a amiguinha Pra sentar na pica 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 Agora a minha Só o Claudinei Lourenço Só procura a coragem Passa de flamengo, bate móvel de godina Tá trampado com a sardinha Com fuzil bonito A mão da pão da profissão de flamengo É que toca de ela, só procura a coragem Só arrasta pra cima, porque é volado Que é volado Que é volado DJ 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 Que é volado É neve com fuzil Do best Tem vida no carro, ela tem sensacional Fogo, fogo, fogo no poder Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Fica de quadro, fica de quadro Fica de quadro, fica de quadro Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Vou fazer essa porra virar um puteiro agora Vou ficar de pátrio, tira sua cueca E você escolhe ser louco ou nas pernas Pissando meu cabelo, tentando na minha ponta Essa piroca graça, mete tudo na minha ponta Hoje tu tá com sorte, a boca só lucrou E hoje eu tô cheio de malote Sarra no fuzil, fumando a maconha da forte Gordãozão de ouro te deixou toda molhada Hoje eu vou te porfumar assim Safadinha, já se trava o meu tuteiro Agora deu a nega, só que o meu tuteiro Tem moreja, demorou um balão na saúde Que te deu um barulho, de todas que eu já te mito Foi da merda, dessa fadinha, já se com o meu bonde inteiro A nega, sentando tem moreja Demorou um balão na saúde, que te deu um barulho De todas que eu já te mito, foi da merda Get it, get it up, get it up, get it up Mais tarde tem mais e eu vou pra curtir Get it, get it up, get it up, get it up Pode vir sem calcinha, até pra pra dar Fico de quatro, quem mora é essa E eu jogo a bunda, eu jogo a pé De um cara em casa, quem não gosta Bessa, o mundo que eu vi não é perda Bessa, olha po-Mamتمia, eu rivalho Vamos ver o que eu vi não é perda Bessa, o mundo que eu vi não é perda E eu amo para o mute que eu tiver Uma lua que eu vi não é perda Afond que tem mais maquins chez-ru É bem uma lua boa et pra osusalem Bossa, bota, 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 bota Bota, 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 coda, 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 coda Ou não copie sua amiga, seja, seja diferente Se ela me deu de cara, você é verdade, você é verdade Ela me deu de coração, eu boto me caçinha Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.